Dona Brasilina diz que mora 18 anos nestas condições. Uma pequena parte da via até tem calçamento de pedras, mas a maior parte dos moradores da rua Almiro de Freitas Valadares convive com a terra e a poeira que vem do chão batido. Uma situação que traz transtornos a todos os moradores. Há 18 anos que eu moro aqui é a mesma coisa. Época de política, eles prometem tudo. Aí depois passou política, não vem aqui nem para ver se tem alguém que precisa de ajuda. Se a gente chama, eles não vêm. Este aposentado vive ainda mais tempo na rua, 30 anos. Ele conta que está cansado de promessas e de tantas reuniões. Na última, ele conta que o asfaltamento foi garantido para março deste ano. Faz promessa, promessa, nada feito, é poeira demais, quando chove é barro. E no fim, lá vai, lá vai, nada, nada. Quando os outros, o que sofre é nós. Os moradores alegam que, por enquanto, é a poeira que incomoda. Mas com o período chuvoso, o barro toma conta da rua Almiro de Freitas Valadares. Os moradores contam que até os taxistas se revoltam com a situação. Quando passa, é aquela poeira que leva para dentro da casa da gente, porque a gente vai ficar com a casa fechada 24 horas, não tem como. Na época de chuva? Aí é o barro, tem carro que vai passar, fica agarrado até mais na frente. Já teve que ter carro agarrado ali, faz buraco ali na frente. Cansada de tanto esperar pelo asfaltamento, dona Brasilina deixou um recado para o prefeito de Caratinga, Marco Antônio Junqueira. Eu já tentei de tudo. Ele não quer resolver o nosso problema? O ano que vem é a época de eleição de novo, eu vou receber ele com um balde de terra para me julgar na frente dele, para ele ver o que é bom morar numa rua de terra. Receber areia, terra na cara quando o carro passa.